O Prêmio de Jornalismo Sinurges Bom, a gente teve então essa ousadia, né? E o primeiro Prêmio Jornalismo Sinurges foi em função do Dia Mundial da Alimentação, que foi dia 16. E o tema deste ano é o Ano Internacional do Solo, né? E a segurança alimentar e mais aquela quebra da pobreza no campo. Então, se lançou e temos três categorias, né? A falada, a imprensa falada, escrita, televisiva. E o tema era o tema do Dia Mundial da Alimentação. Foi lançado na... Foi já divulgado o nome dos classificados dia 16, lá na Associação Rio Grande de Imprensa. E no dia 21 de novembro será a entrega dos melhores, né? Do prêmio, propriamente dito. Um grande evento. É, um de cada categoria. Será lá no Hotel Lagueto, às 18h30, acompanhado de um coquetel, e com a presença de gente muito bonita, de gente muito bem informada. E quem sabe lá a gente já lance. O próximo vai ser, então, uma série em celular. É uma categoria jornalismo e celular. Porque muitas vezes, olha, pessoas pegam imagens do celular que vão para as grandes redes de televisão. Jornalismo mobile. É, jornalismo mobile. É isso. É, jornalismo mobile. 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 Obrigado.